O mirante da balaiada recebeu um grande público neste final de semana, que foi prestigiar o Natal iluminado de Caxias, mas também prestigiar a cultura. De um lado, os tambores e instrumentos musicais que marcaram a vida de Antônio Cruz, o arquiteto, músico e compositor caxiense que faleceu em agosto de 2019 aos 69 anos e foi homenageado pelo Memorial da Balaiada. Do outro, a Terceira Feira da Arte de Caxias, que dialoga com diversas linguagens alternativas de cultura. Há exemplo do artesanato, desenho, escrita, artes plásticas, cultura pop, dentre outras. Minha proposta é mostrar para as pessoas como o próximo se sente como um ser humano. Nossos sentimentos, às vezes a gente não sabe como demonstrar ou como falar, e eu pego essas coisas no ar e transformo em poesias. É uma grande oportunidade de mostrar nosso talento. E é um espaço muito bom, principalmente chegando no novo, chega mais gente para conhecer nossa cidade e nossa arte também. Cid Brito, além de organizador, é também expositor na feira, com artes plásticas que valorizam a cultura caxiense. A proposta do meu trabalho é muito clara, eu trago muito a simbologia caxiense. Eu brinco que eu estou ressignificando lendas, histórias, imagens que os habitantes caxiense já têm. Eu pego a lenda, faço uma brincadeira em cima dela, crio uma nova mitologia. Para quem produz cultura em Caxias, a exemplo de Uibson Carvalho e Naum Esteves, o momento é de efervescência cultural na princesa do sertão. Eu fico muito feliz que essa iniciativa parta dos próprios artistas, porque eu sempre tenho dito que a arte não precisa de ninguém, não precisa de muleta, a única coisa que a arte precisa é do artista. Em havendo artista, a arte vai prevalecer. E hoje os artistas estão aqui, é a música, é a literatura, é a pintura, são as artes plásticas como um todo, enfim. Mas o homenageado da noite foi o intérprete caxiense, com 65 anos de idade e 40 de vida dedicada à música, Marechal, que agradeceu pelo reconhecimento prestado à sua dedicação. E para mim está sendo uma alegria muito grande, uma coisa que eu nem esperava, a ideia do nosso amigo Isaac, e para mim é uma coisa inédita, realmente, né? E estou muito lisonjeado com isso. Marechal, que agradeceu a música, e para mim é uma coisa inédita, realmente, né?